Pois é, Tatu, a apreensão foi realizada por equipes do BPFron, o Batalhão de Polícia de Fronteira, e aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, bem próximo à entrada de Serra dos Dourados. Ao todo, 2.400 quilos de maconha foram encontrados no fundo falso de uma carreta. Um homem de 35 anos de idade foi preso. As equipes estavam em uma operação toda a madrugada, se dividindo no terreno, e observando um comportamento suspeito desse motorista com o caminhão na região da entrada ali da cidade, entre Serra dos Dourados e o Marama, a equipe realizou a abordagem desse caminhão. Viu que o caminhão estava vazio em termos de carga, mas o motorista apresentou vários comportamentos estranhos durante a entrevista realizada com ele, e a equipe começou a fazer uma vistoria nesse caminhão. Após a averiguação, as equipes contaram com a ajuda do cão de faro Nero, que levou até a grande quantidade de maconha escondida num compartimento da carreta. E sendo suspeito, o motorista de origem paraguaia foi utilizado o cão de faro, e o cão acabou indicando ali na região de carga mesmo, na região que transporta carga, possivelmente sendo um fundo falso no caminhão. A equipe, baseado nisso, conseguiu verificar algumas partes ali que haviam sido mexidas nessa sistema de carga, e fez a abertura de uma dessas partes aí, onde já foi identificado a presença de vários tabletes da substância análoga à maconha, onde nós suspeitamos termos acima de duas toneladas de drogas. As equipes levaram toda a madrugada para finalizar a contagem da droga, que ao fim totalizou 2.400 quilos. É um trabalho bem árduo, desde toda a madrugada feito aqui, para que seja retirada a droga agora, ensacada ela e feita a pesagem. É um indivíduo de 35 anos, indicou que a droga foi retirada lá do país mesmo, Paraguai, e o destino possivelmente seria Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Então é um trabalho feito pelo Batalhão de Fronteira, que impacta no tráfico e no uso da droga em todo o Brasil. Nós vemos diariamente essas apressões ocorrendo, e é assim que a polícia vem fazendo a diferença aqui na fronteira. Música